Em Santa Maria do Soaçuí, no Vale do Rio Doce, a polícia procura os criminosos que mataram a tiros um homem de 44 anos. Esse assassinato aconteceu na área rural, em Poaia. O repórter Roberto Tomaz, ao vivo, fala pra gente desse crime. Boa noite, Roberto. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos que acompanham o MG Record essa quarta-feira. É isso mesmo, Saulo. Por volta de seis e meia da manhã, esse homem tinha o costume de parar na porta de uma padaria lá no distrito de Poaia, que pertence a Santa Maria do Soaçuí, para tomar café e bater papo com pessoas daquela localidade. Foi quando ele percebeu uma motocicleta de cor amarela se aproximando. Os dois, tanto o condutor quanto o carona, desceram e foram em direção a ele. Ao perceber que seria morto, esse homem deixou o local em disparada, fugindo por um quintal. Mas ele não contava que daria de frente com o carona que estava armado do outro lado do imóvel. Então, um seguiu em direção e o outro em outra. Então, ele deu de frente com esse carona e já recebeu os primeiros disparos ali próximo à rua. Depois de ter caído ao solo, essa pessoa ainda chegou mais próxima e disparou outras vezes contra esse homem de 44 anos. Segundo testemunhas, a dupla fugiu em direção à Safira, ali naquela mesma região. E a polícia militar foi até o local e ainda faz algumas diligências para tentar prender os autores e descobrir o porquê, a motivação desse crime. Também, Saulo, a perícia esteve no local e fez a liberação do corpo para o IML de governador Valadares. Saulo. Ok, Roberto. Obrigado pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso.